Eu encontrei, com meu celular, essa mina, espetacular Ela faz trend, faz dancinha, influencer, famosinha Lá na rede social, mais de um milhão de likes Olha o passinho que ela faz, olha o passinho que ela faz Ela cabe com sempre, só tem movimento E bola devagarinho, descendo em câmera lente Que toque no Instagram, ela manda essa dancinha Tão dizendo que são fãs da influencer, famosinha Faz a trend, faz assim, aprende Movimenta, vai dançando, mostrando que é experiente Faz a trend, faz assim, aprende Movimenta, vai dançando, mostrando que é experiente Que toque no Instagram, ela manda essa dancinha Tão dizendo que são fãs da influencer, famosinha Eu encontrei, com meu celular, essa mina, espetacular